As segundas e agora todas as sextas, como anunciou o prefeito de Caruaro, Rodrigo Pinheiro em entrevista coletiva no último dia 5 de abril, uma pesquisa foi realizada, na verdade duas e as duas apontaram para esse pedido dos sulanqueiros, que realmente mudasse o dia da feira tudo isso motivado também pela mudança nas feiras de Santa Cruz e Toritama Lucas Medeiros está lá, desde cedinho já entrou no Jornal da Cidade entra agora com a gente novamente para falar sobre esse primeiro dia com a sulanca na sexta-feira o que você tem observado por aí Lucas, bom dia Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade olha só, os feirantes gostaram dessa mudança de dia da feira da sulanca aqui em Caruaro a gente fala ao vivo diretamente do setor Fundac, uma feira que é privada aqui na cidade olha, muita gente gostou, tem aqueles também que não gostaram dessa mudança mas aparentemente o resultado foi muito positivo, a gente estava conversando agora há pouco com Dona Gilvaneide, ela que é vendedora aqui no Parque 18 de Maio e a senhora aprovou essa mudança do dia, não foi Dona Gilvaneide? Muito bom dia Bom dia para todos os ouvintes, eu achei maravilhoso o dia, porque assim, é só adaptação do dia mas foi bom, porque a gente tem o final de semana em casa, podemos ir passear, almoçar com a família e eu estou gostando, espero que permaneça nessa data, né? Fique fixa para sempre Olha, a senhora já percebeu uma mudança no movimento em si, da última feira que aconteceu na segunda-feira? Com certeza, a semana passada, na segunda-feira, foi uma negação e essa semana, na sexta-feira, está sendo positiva, né? Está tendo mais compradores A senhora também observou esses compradores que vêm de outras cidades, já passaram por aqui também? Passaram e estão aprovando o dia das sextas-feiras E o que a senhora vende por aqui, Dona Gilvaneide? Diga aí para a gente precisa de Golapolo, né? PMG a partir de 20 reais Ah, bom demais, obrigado, viu Dona Gilvaneide? Um cheiro para a senhora Dona Gilvaneide que está também naquela expectativa, viu Renata? Para o São João E disse que esse ano as vendas vão ser muito boas, né? Principalmente nesse período junino A gente está por aqui, a gente está aguardando aqui o Pedro Moura que é presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru E olha Renata, aparentemente, para quem está acompanhando na experiência Rádio Cidade Está podendo observar, né? Acho que o movimento, o fluxo de pessoas Até que está interessante Alguns feirantes disseram que é por conta Dessa segunda quinzena de abril E o que acontece é que O movimento ainda não é tão interessante Que esse movimento, ele se torna maior A partir da semana do Dia das Mães Então a partir daí Vai acontecer Uma movimentação maior Aqui na feira Da Sulanca de Caruaru A gente vai conversar agora Com o presidente da Associação dos Sulanqueiros O Pedro Moura Pedro, seja bem-vindo mais uma vez Aqui à Rádio Cidade Hoje, já deu para perceber Diferença em relação à última feira Muito bom dia Bom dia aos amigos da Rádio Cidade Sem dúvida alguma, né? Em relação às segundas-feiras A feira aumentou 30, 40% Muitos clientes que não tinham condições De vir na segunda Já compareceram no dia de ontem No dia de hoje Nós estamos realmente no mês de baixa ainda Que é abril Mas eu não tenho dúvida que acertamos No dia da feira, na sexta-feira A movimentação vai aumentar a cada semana E está se aproximando maio e junho Que são os melhores meses Para se vender até o São João Ô Pedro, então a expectativa É que essas vendas aumentem, né? Apesar que hoje também é a primeira feira Muita gente também ainda está se adaptando É verdade É a primeira feira que Serviu como comparativo Em relação às feiras da segunda-feira Então não tenho dúvida nenhuma Que a maioria dos selanos estão satisfeitos Lógico que aqueles que querem vender muito mais Precisam vender muito mais Mas realmente eles estão otimistas Que as coisas vão melhorar E a segunda data que mais vende É justamente em junho E maio também, antecipando As atividades unidas Também vende bastante Porque os clientes já começam a fazer pedidos Portanto, eu não tenho a menor expectativa Menor Eu tenho a maior esperança Que realmente nós vamos recuperar nossas vendas E todos os selanos vão alcançar Suas metas de venda agora em maio e junho Pedro, já teve algum feedback doores? Sim, os compradeiros também estão satisfeitos Eu tenho depoimento de compradores Eu tenho depoimento de feirantes De outros setores, não só aqui Da Fundac, do Plástico Da Brasilite Que realmente estão satisfeitos Eles, lógico que evidentemente Eles estão querendo vender mais Mas dentro da perspectiva De como estava muito fraco as feiras Hoje já é uma esperança muito grande Que foi dada a eles Então esse pessoal que passa Vindo ali do sertão Do litoral Que passa por Caruaru Hoje está parando E está vindo comprar aqui nas feiras Sem dúvida O feirante é o melhor O cliente também se adapta A um novo dia Entendeu? E isso não faz Não traz dificuldade nenhuma No momento realmente É um pouco traumático Porque a agenda dele Já estava programada Talvez para outras cidades Mas ele se adapta Ele precisa de nossa mercadoria A mercadoria do nosso polo É muito boa Temos produtos de excelente qualidade Temos produtos de preço competitivo Porque você compra aqui Direto da fábrica E realmente esse polo é insubstituível É o segundo maior polo de confecções no Brasil E as pessoas Os clientes Vêm realmente a Caruaru Até porque nós temos 10 mil boxes Para eles escolherem a sua mercadoria Obrigado Pedro Então está aí A gente conversou com o presidente Da associação dos filanqueiros De Caruaru O Pedro Moura A gente está aqui no setor Da Fundac Renata Nós vamos aqui agora Para enfrentar o SESC Para mostrar também Como é que está A movimentação Aqui na avenida Rui Limeira Rosal A gente vai querer mostrar Como é que está a circulação de pessoas Neste exato momento A gente pode perceber aí Um número até interessante De compradores Está certo De feirantes Ficam aqui aqueles feirantes Com carrinhos Barracas Mostrando Toda 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 Essa movimentação Aqui no Parque 18 de Maio Já fomos No setor da Brasilita Não estava Com um número intenso De pessoas Estava até com um número Interessante Tá Mas agora Aqui na Rui Limeira Rosal Em frente ao SESC Já tem um número Até que bacana De compradores Circulando por aqui É como os feirantes Disseram Alguns feirantes Disseram Que até que está interessante As vendas Hoje Mas nós estamos Ainda No mês Em baixa Tá A gente vai começar Aqui com a feirante Muito bom dia Tudo bom A senhora veio comprar Ou está vendendo Rapaz Eu vim comprar A senhora é daqui De Caruaru Sou daqui De Caruaru Gostou da feira Na sexta-feira Gostei Muito Ótimo Ótimo Melhor do que na segunda Melhor do que na segunda Rapaz Eu não acredito não Por que a senhora Gostou dela na sexta-feira Não é porque A feira da Sulanca Sempre é Todo dia Todo dia é boa Porque as coisas Mais em conta E a senhora Vem comprar o que Por aqui Eu vim comprar Uma colheria Meu chito Aí estou vendo O tamanho Ah perfeito Como é seu nome Nilda Dona Nilda Um cheiro para a senhora Um ótimo sexta Um ótimo fim de semana Viu Deus abençoe Aí Nilda já Gostou aí Da feira Na sexta-feira Deixa eu ver Tem mais Comprador por aqui Bom dia Está vendendo Ou está comprando Comado Estou comprando Está comprando E aí Está gostando da feira hoje Estou O que a senhora Está gostando de hoje Porque o que eu vim Para tratar O preço bom É A senhora estava Vindo nas segundas-feiras Ou preferiu Vim hoje Estava vindo nas segundas Hoje está Até mais interessante É Como é seu nome Damiana Dora Damiana Um cheiro para a senhora Viu Até a próxima Um ótimo fim de semana Então está aí Os compradores também gostando Renata Mário Você que se liga aqui Na programação Da sua rádio cidade Tem uns feirantes Por aqui também Bom dia com o Mário Tudo bom E aí Gostando da feira hoje É Razoável Razoável A senhora esperava Com intensidade maior Nessa sexta-feira É Esperava Mas vamos ver Vamos esperar A próxima semana Para ver o que é que dá Já muitos compradores Passaram por aqui É Apareceu Uma quantidadezinha Boa Até melhorou um pouco Melhorou em relação A última feira Na segunda Foi Foi Melhorou Melhorou 20% Vamos dizer Da outra feira que teve Muitos compradores De fora não Teve Uma quantidade A dúvida É uma parte Até Que as outras Feiras Não estavam vindo Quase não Mas essa semana Já veio Um pessoal Apareceu Uns clientes De fora De longe De Minas De outras cidades O que é o seu nome? Redjane Ferreira Ô dona Redjane A senhora vem de que por aqui? Vem do short Moda Praia Então já Houve um crescimento Em relação ao É Melhorou Deu uma melhoradinha Pouco Mas melhorou Perfeito Obrigado dona Redjane Pou feira aí pra senhora Tá aí então Dona Redjane Já Gostou Da troca Do horário Mas diz que ainda Não tá Essas Essas vendas Todas por aqui Viu Renata? A gente segue No parque Dezoito de maio Já fomos no setor Da Brasilite Fomos também Lá na feira Da Fundac E agora Estamos na avenida Rui Limeira Rosal Onde aparentemente É onde tem mais pessoas Aqui na feira De Caruaru O trânsito Renata Tranquilo Viu? Esperava até Uma intensidade maior De automóveis Mas estava Totalmente tranquilo Pelo menos na hora Que nós chegamos Por aqui Por volta Das sete e meia Da manhã Renata Lucas Por falar em trânsito Daí você vai dar Um pulinho Lá na obra Do estacionamento Do Machadinho Pra ver como tá Né? Isso Perfeito Obrigada Lucas Medeiros Direto do Parque 18 de maio Trazendo pra você Ouvinte Rádio Cidade As informações Sobre esse primeiro dia Da feira da Sulanca Sendo realizada Às sextas-feiras Daqui a pouco A gente volta Com outras informações Direto do Parque 18 de maio